Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta tem ofertas imperdíveis no Big Oferta Ovos Brancos Bandeja com 30 unidades 13 e 12 no Clube de Descontos Cenoura quilo 2 e 24 no Clube de Descontos Banana d'água quilo 3 e 75 Mamão Papai unidade 1 e 98 Abacaxi unidade 3 e 85 E tem mais ofertas Aveia em flocos italianinhos 165 gramas 2 e 86 Mortadela ouro perdigão fatiado 100 gramas 1 e 79 Bacon fatiado sadia 250 gramas 7 e 99 Filé de peito de frango congelado quilo 16 e 99 Ofertas válidas para quarta e quinta Ou enquanto durarem os nossos estoques Opa! 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 Opa!